Falar de vida? Vamos se encontrar De um sorriso alegre o tempo muda de lugar Sentimentos felizes tentam se encontrar Quanto pra vida então achar um novo coração? Falar de vida é saber que existe um Deus Deixe o vento te levar Nos braços de quem possa te amar Deixe o vento te entregar Nos braços de quem possa te amar Sentimentos felizes tentam se encontrar Tudo pra vida então achar um novo coração Falar de vida é saber que existe um Deus Deixe o vento te levar Nos braços de quem possa te amar Deixe o vento te entregar Nos braços de quem possa te amar Deixe o vento te entregar Nos braços de quem possa te amar Deus Deixe o vento te entregar Nos braços de quem possa te entregar Nos braços de quem possa te amar Pra sempre te amar Pra sempre te amar Pra sempre te amar E aí Obrigado.